Salve, salve galerinha! Hoje é quarta-feira de tarde, tá não, aqui já é de noite né, só tá com cara de tarde hein, dia 27 de abril de 2016 São 19 horas e 43 minutos, fuso horário 5 horas a mais que no Brasil Então dia bonito, temperatura de 9 graus, tá calor, não tá frio, eu fiz um pouquinho de frio hoje, mas coisa bem insignificante Eu não sei o que eu fiz ali num vídeo hoje ali que eu postei, depois acho que eu fui pôr num playlist e acabei excluindo, sei lá, tirando da lista Não sei o que eu fiz lá, depois vou sobrar um tempo aí dar uma olhada E desculpa aí pro pessoal que comentou no vídeo que eu acabei deletando, eu não sei, depois eu vou ver lá, não deu tempo de eu arrumar ainda Então galera, tamo programando uma viajinha aí pra ir lá pra Paris lá Pra eu falar a verdade, é tudo de bom né A gente que é lá da Roça, de repente você vê uma coisa que a gente só via em fantasia, num sonho Na televisão, nos filmes né, deve ser fascinante Uma coisa que assim, esse dia eu tava pensando ali A gente quando tá tão assim, acomodado num determinado lugar, que nem no Brasil A gente tava tão, como se dizia, acostumado a viver naquele cotidiano Na mesma coisa de sempre E de repente você se dá conta assim, num outro país Quando você chega assim, nossa gente, é tão incrível assim É tão absurdamente incrível, sabe Porque a cabeça da gente fica assim Olha, é maravilhado, porque tudo parece ser alguma coisa de outro mundo A senhora se pega assim, nossa, olha, tô tocando Pegando um barro que é da Suíça, que é da Inglaterra Que é do Texas, que é do Oklahoma, que é de Ohio Ah, tô tocando aqui num capim que é do Veio Oeste, do Texas, da Suíça Nossa, olha, eu tô numa montanha suíça Nossa, eu tô tocando na neve da Suíça Você olha assim, nossa, olha uma árvore suíça ali, cara Meu, que legal O carro, cara, olha, eu nunca imaginei na minha vida que ia ver um carro suíço Olha uma pessoa suíça Aí você olha assim, nossa, olha aqui, cara, o céu Você fica assim, os primeiros dias, você fica Vocês podem ver pelos primeiros vídeos meus aí Você fica completamente abobado, fica desnorteado Porque é tudo fantasioso, assim, na cabeça da gente E não que deixa de ser, mas é que aquele primeiro impacto Que a gente tem de quando vai pra outro lugar, pra outro país, assim É inacreditável Você fica vendo assim, nossa, olha a comida que eles comem aqui Olha como que eles andam Olha como que é o trânsito aqui Aí você pega um capim na mão e fala Nossa, olha, tô pegando uma folha de árvore suíça Ou uma folha de árvore aqui de Da Inglaterra, do Reino Unido Ou um pedacinho de De barro Nossa, eu tô tomando um café aqui na Inglaterra Aqui em Paris Você fica assim, sinceramente Eu não sei Se a sensação é pra todo mundo Que Que nem foi pra mim E é Ainda É É incrível Você fica assim, de um jeito Abestalhado mesmo Uma bobagem Por exemplo, que nem Nossa, eu achei que Sacanagem de vocês, hein Eu achei que eu ia arrebentar com aqueles vídeos lá de Mônaco Lá de 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 Eza Onde eu fui lá, rapaz Achei, disse, nossa, vou Nossa, ninguém nem aí, rapaz Agora o pessoal tá falando Só porque eu falei que eu vou pra Paris Ah, vai pra Paris Vai filmar? Claro que eu vou Eu amo filmar, tirar foto Faz tudo isso Mas Pô, aqueles vídeos lá que eu achei que Nossa, cara Ia bombar, assim, né Pra mim foi tão interessante Eu praticamente nem aproveitei bem o passeio Só pensando em filmar Filmar pra mostrar no canal pro pessoal E a galera não deu muita bola, não Tá certo que Tem um A ruta de Napoleão Que tá aí no canal Gostei Nossa, pra ela Tão maravilhoso aquilo Eu falei, nossa Isso aqui vai ficar Deixa eu tirar aqui Então, acho que tá muito Muita coisa O cara nem esperou O sinaleiro abrir Aqui eles metem a buzina Vou entrar aqui Então o pessoal Aqui eles tem um costume Qualquer coisinha eles metem a mão na buzina Entendeu? São bem Bem apressadinho Então Aquele vídeo que eu gravei lá na Na Em Mônaco Eu tive Quando eu passei no túnel lá, cara Da pista De corrida Quando eu passei ali no Cassino de Monte Carlo Nossa, aquilo é tão Tão virtual, cara Parece que a gente Fica assim Bem desajeitado, sabe? Não Não tá A cabeça assim Num lugar Porque Coisa que você nunca na vida imaginou, né? Você passar naquele túnel De Fórmula 1 No Mônaco Andar na pista Onde andam os carros De corrida A gente quando era pequeno Até pouco tempo atrás, né? Até hoje, né? Assiste lá Aqueles vídeos De corrida De Fórmula 1 Vem aquela ansiedade Você fica impressionado E quando eu cheguei aqui Que eu Tava sobrevoando Que eu ia descer No aeroporto de Genebra Que eu olhava lá de cima Pela janela do avião Cheguei Acho que era quase Meio aqui Pouquinho Eu fiquei assim Rapaz Abestalhado De ver Assim Como que era Meu Deus Dezenove horas De voo Do Brasil Até aqui Porque eu fiz escalas E Teve escala demorada Teve lugar Que lá no Rio Acho que fiquei Quatro, cinco horas parado Pra fazer outra escala Daí deu Dezenove horas Total De Curitiba pro Rio Do Rio de Janeiro Embarquei pra Portugal E de Portugal Eu vim pra Pra Genebra O ciclo total Deu dezenove horas Com as ligações De tudo Mas eu fiquei impressionado De ver assim Quando eu Tava Principalmente pra quem nunca Viajou de avião Essas coisas Tinha viajado Só quando eu fui lá No programa da Eliana Aí você olha Assim pra baixo Você fica olhando Nossa cara Que impressionante Outro mundo Parece outro planeta E hoje Isso aí É tão Você se acostuma Você habitua Vai Parecer tudo normal A gente vê que não é Aquela Como se diz É É normal Né É bonito É bem diferente É maravilhoso É magnífico É um país Totalmente diferente De tudo que a gente Já viu assim No sentido de cultura De educação Essas coisas Mas agora Assim Quando você começa A rodar A andar A se ambientar Você vai vendo Que é uma vida normal Só que com Uma regalia Algumas coisas Que não existem No Brasil Né E Algumas dificuldades Também Que Existe E que aí Seriam mais fáceis Tem ambas as coisas As dificuldades E as coisas fáceis E a gente acaba Se acostumando E No começo É tudo muito impressionante Ainda pra mim É ainda Estou em fase De expansão Conhecendo Amo Adoro É tudo maravilhoso Só que Você vai acabar Outro dia a dia Você vai se acostumando É o que eu quero Me acostumar E se ambientar No lugar Até pra gente Poder Conviver melhor Aqui E viver A vida aqui E vou Pro Brasil A passeio Não sei quando Tem pra visão Daqui um ano Dois anos Ou três anos É Faz cinco meses Seis meses Que eu cheguei aqui Ninguém faz uma viagem Tão longa Tão distante Pra Daqui Já voltar pro Brasil Então ainda tem tempo Valeu galera Boa quarta-feira Boa noite Tchau tchau Fui Tchau tchau